Fala galerinha, DJ Alan chegando na área para mais uma análise aqui no canal, mas primeiro só lembrando vocês, estamos também nas redes sociais, facebook, whatsapp, discord, links na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, venham participar conosco, estão rolando vários torneios por lá agora com premiações físicas, líderes de ginásio, liga laranja e claro aquelas gives marotas deixando o time de vocês cada vez mais competitivos. E hoje pessoal, a gente vai jogar na Tier LC, é hora de colocar os babies em ação, Little Coop aí para vocês aqui no canal do DJ e o time que nós vamos utilizar aí é do meu brother, parceiro que vem ajudando muito o nosso canal aqui, que é o Hunter Pain, ele que me conhece lá do grupo do facebook e também do canal, também vários canais por aí e também no whatsapp. Então Hunter Pain, muito obrigado meu brother por esse time, Little Coop, é a primeira vez que eu vou jogar nessa Tier, então não sei muito jogar nessa Tier, mas espero aprender com os confrontos e também ajudar vocês aí a conhecer um pouco mais a Tier Little Coop. O Hunter Pain mandou um time para a gente aí que eu com muito carinho batizei de Dangerous Babies, caraca hein, são os bebês aí perigosos aí hein, bebês carrascos aí, espero que esses babies aí façam bonito nessa semana, claro. Espero que eu faça bonito né, tanto nos predicts quanto nos ataques, faça tudo direito e faça tudo legal aí do gosto de vocês que é o que mais me interessa. Então bora ver o time aí dos bebês da Tier Little Coop dessa semana. A gente vai começar aí com o nosso corpo, o primeiro membro é o corpo, o nosso Abra, corpo em homenagem àquele fantasminha lá do He-Man, quem lembra do desenho do He-Man tem o fantasminha lá, o corpo que fica ajudando o He-Man, enfim. Aí, falei meu, não tem outro nome a não ser colocar pro Abra, a não ser o corpo mesmo. Nosso corpo aí que vem carregando o Fox Ash, que vai permitir que a gente fique com um de HP caso a gente sofra aí um ataque de One Hit KO de uma vez só e nós estejamos também com o nosso HP cheio, isso que realmente interessa, tem que estar com o HP 100% para que o Fox Ash seja ativado de maneira eficaz. A habilidade aí do nosso corpo é o Magic Guard, que vai evitar que ele sofra de Hazard quando entrar em campo, Stealth Rocks, Spikes, Toxic Spikes também, que pode prejudicar. Enfim, Magic Guard aí, e também é muito importante de repente a gente sofrer Burn, Toxic, também não vai funcionar, a não ser o Paralyze que funciona, o Magic Guard e o Paralyze acaba sendo eficaz aí. Os ataques que ele vem carregando aí tem o Protect, para que a gente possa prever a ação do inimigo se proteger entre o turno. A gente tem o Counter aí, justamente o Hunter Pain me falou que o Counter é para aqueles Pokémon físicos nessa tier, que é o caso do Grime, o Alola Grime aí, que com o Hit só pode levar o nosso Abra, então o Counter aí é para a gente utilizar e vai sofrer um Hit KO com certeza, vai segurar com o Fox Ash e a gente vai ter o Counter para levar o Grime com um Hit só. O ataque Stab mais poderoso que ele vem carregando é o Psique, que é um ataque para o lado Special de 90 de Power, 100 de Accuracy e 10% de chance de abaixar o Special Defense do oponente em um estágio. Como Cover aí a gente tem um ataque Special também do tipo Grama, que é o Energy Ball, de 90 de Power, 100 de Accuracy e também 10% de chance de reduzir o Special Defense do oponente em um estágio também. Por que o Energy Ball? Porque é um Cover que a gente colocou, o Hunter Pain colocou aí, justamente para poder pegar o Shin Show nessa tier também, que é muito chato, então a gente não tinha o que bater no Shin Show, então a gente vai ter o Energy Ball aí para pegar o Shin Show aí de calça curta, que é o que realmente a gente vai tentar fazer. Ele que vem carregando aí 7,6 no seu HP, 2,3,6 no seu Special Attack e 2,1,6 no seu Speed, para que ele fique aí com 19 de Speed. É a probabilidade aí dele ter aí o Speed Tie com outros Abra da tier é bem provável, já que praticamente a galera vai usar time de Natural, eu acredito. Mas ele fica mais rápido aí que vários Poki nessa tier também, então a possibilidade dele pegar o Speed Tie vai ser com o próprio Abra aí, beleza? Então esse é o nosso corpo, o nosso Abra e como segundo membro a gente tem o nosso Donatello, o nosso Squirtle. Eu mantive o nome do Hunter Pain, que ele colocou como Donatello, também não vi outro específico, achei super legal o Donatello. O nosso Squirtle lindão, o Shiny também, que vem carregando o Evio Light, né, que vai aumentar em 50% a especial defesa do nosso Squirtle. Isso é muito bom, a habilidade dele é o básico aí, é o Torrent da vida, né, eu pensei em colocar Rain Dish, mas para que Rain Dish se a gente não tem nada de Rain no nosso time? Então a probabilidade de ter Rain do adversário também vai ser muito, muito difícil nessa tira, então vai ser Torrent mesmo e vamos que vamos para cima aqui. E é o que realmente interessa. Ele vem carregando aí o Stab mais poderoso que a gente tem nele é o Scout, um ataque para o lado Special, com 80 de Power, 100 de Accurice e 30% de chance de deixar o oponente burn, e isso é muito bom. Toxic aí para a gente coloque os tanques, os pokémons mais chatos nessa tier no timer, para ajudar bastante a gente. Eu estou aqui por isso aí, Rapid Spin, para que a gente possa limpar o nosso campo dos Hazards, para que a gente não fique sofrendo de Toxic Spike, Spike e também aí Hazards, os Hazards, né, Steff Rock, Tick Web, enfim, o Rapid Spin, para a gente poder limpar o nosso campo. Então, o Hidden Power Fire no Squirt vai ser uma surpresa muito boa, eu espero pegar, o Hunter me explicou, eu espero pegar aí, uma galera de calça curta, né, com esse Hidden Power, principalmente aí, o Ferro Seed, que é muito usado nessa tier aí, Little Cup padrão, Little Cup Ferro Seed, é muito utilizado. Então, o Hidden Power vai dar um dano quadro para o Ferro Seed, se não for um Hit KO, no mínimo aí, To Hit KO, dependendo, se a gente conseguir prever uma troca para o Ferro Seed, então, aí é To Hit KO, na boa, porque ele não vai atacar mais rápido do que o Squirtle, né, do que o nosso Donatello. Então, o Hidden Power Fire realmente é para ser surpresinha aí contra os Ferro Seeds da vida, um ataque do tipo Fire, Fire com 60 de Power, 100% de Accurice. O nosso Donatello vem carregando aí, 244 no seu HP, 200 no seu Special Attack, 4 no seu Special Difficy e 16 na sua Speed, porque sim, beleza? Modeste Nature para que ele ganhe o Special Attack e perca no seu ataque e realmente não vai usar o ataque, vai usar o Special, que realmente interessa para a gente. Esse é o nosso Donatello, o nosso Squirtle lindão e como terceiro membro, a gente tem o nosso Snake Shiny lindão, o nosso Onix. Que vem carregando aí a Berry Juicy, que vai permitir, quando ele estiver aí em apuros, quase sendo nocauteado, a Berry Juicy vai ser ativada e vai recuperar praticamente todo o HP do nosso Snake. Ou seja, se ele tomar um Hit KO aí e ficar no Sturge, que vai segurar ali com o de HP, o Berry Juicy vai ser ativado e vai recuperar praticamente todo o nosso HP, fazendo com que o nosso Onix, o nosso Snake, fique mais tempo em campo. Isso é muito bom. Ele vem carregando aí o Heavy Slam, um ataque pelo lado físico, um ataque do tipo metálico, com o Sandiacurice e o dano do Heavy Slam é baseado no peso do nosso Pokémon do adversário. Então, quanto maior for a diferença entre o peso de ambos, o Heavy Slam vai dar um dano maior aí. Ok. O Stab mais poderoso que a gente vem carregando aí é o Stab, na verdade não, é o Stab mesmo, perdão. Ah, é tanta coisa, a gente vai rando, tô viajando, beleza. O Stab mais poderoso que ele vem carregando aí é do tipo Ground, o nosso Earthquake, um ataque físico com Sandi Power, Sandiacurice também. O único efeito secundário é se o adversário estiver usando o Dig e o dano é dobrado, mas praticamente quase ninguém usa Dig. E hoje, Stealth Rocks aí pra que a gente possa sujar o campo do oponente e castigar as trocas. Taunt pra que a gente evite do oponente setar o nosso campo, né? Colocar os Hazards no campo e também evitar de se setar, né? De ficar levantando status, enfim. Então o Taunt aí vai ajudar bastante. A distribuição nele aí tá com 2,3,6 no seu ataque, 36 na sua defesa e 1,9,6 na sua Speed, Jolly Nature, pra que ele fique aí o mais rápido possível. Ok. Esse é o nosso Snake lindão, Onix aí, Shiny, tô louco pra usar esses Pokémon Shiny no 3DS que eu acho, acho não, pra mim são super bonitos. E como quarto membro aí a gente tem a nossa Pedrita, o nosso Vulabi, que promete também ser um carrasco nessa tier. Vulabi padrãozão aí, carregando Eviolite, que vai aumentar 50% o seu poder de Special Defense. Wake Armor, muito bom, que todas as vezes que a nossa Pedrita tomar dano físico, todas as vezes que ela tomar uma pancada física, vai aumentar aí o seu Speed em 2 estágios, vai reduzir a sua defesa em 1 estágio, mas vai aumentar o seu Speed em 2 estágios, então vai ficar mais rápido, vai bater primeiro. Isso é muito bom nessa tier, show de bola. Brave Beard aí é seu Stab mais poderoso, um ataque do tipo voador, um ataque físico com 120 de Power, 100 de Accuracy, e a gente vai tomar 33% de dano de Recoio, conforme o dano que a gente der no nosso oponente aí. Mas pra que isso não seja problema, a gente tem o Rust, que vai recuperar aí o nosso HP quando utilizado, mas lembrando que todas as vezes que a gente utiliza o Rust, no mesmo turno que ele é utilizado, a função voador a gente vai perder naquele turno, ok? Knock Off aí é o Stab que a gente vem carregando aí dele também, um ataque do tipo Dark físico com 65 de Power, 100 de Accuracy, pra que a gente tire os itens do oponente, e quando a gente tira o item do oponente na rodada que a gente utiliza, no turno que é utilizado, o dano é dobrado, mas ainda vai ter o Stab, então esse Knock Off promete bater bastante. Defog pra que a gente limpe o campo, acontece que o Defog limpa o nosso campo e também do oponente, caso o nosso Donatello não dê conta de recuperar o nosso campo, né? Limpar os Hazards, e aí a gente tem como segunda opção aí a nossa Pedrita pra nos ajudar. Ela vem carregando aí, 1,96 no seu HP, 1,56 na sua defesa e 1,16 na sua Speed, certo? Empirish Nature, pra que ele ganhe na defesa, perca no Special Attack, não interessa pra gente o Special Attack, então o que importa é quanto mais defensiva ela tiver, melhor, já que com o Wicked Armor ela vai perder defesa, e por um estágio, então é importante que ela fique o mais defensivo possível. Como tanques aí também a gente tem aí o nosso Bob, Bob, isso é o Bob mesmo, o Bob mantive o nome também com o Hunter Payne, mandou no Growl, Shine, lindão aí, douradão. O nosso Bob é mais defensivo, certo? Vai aguentar mais porrada aí também com Evil Light, Intimitate é a habilidade aí do nosso Growl, pra que todas as vezes que ele entrar no campo, reduza o poder de ataque do oponente em 1 estágio. Fire Beats aí é o Stab mais poderoso que ele vem carregando, um ataque do tipo Fire, um ataque físico com 120 de Power, certo? E todas as vezes que a gente utilizar esse ataque, a gente vai ter um recoil aí de 33% do dano que nós causamos no nosso adversário, e tem 10% de chance também de deixar o oponente burn, isso pode ajudar bastante. Wheel Charge aí é um ataque cover de quem ele vem carregando aí, um ataque elétrico, um ataque físico também com 90 de Power, 100 de Accuracy, e também vai dar aí um pequeno recoil na gente, justamente pra que a gente possa pegar aí os Shelders nessa tier também, que prometem ser bem chatos aí. Willow Wisp, pra que a gente possa queimar o nosso oponente aí, principalmente os atacantes físicos aí, já anulando os atacantes físicos do adversário. Morning Sun, pra que a gente possa recuperar o nosso HP aí todas as vezes que a gente utiliza. A gente não tem sol no nosso time, mas o Morning Sun vai recuperar um HP muito bom aí, e com Evil Light também, ele promete aguentar muita porrada nessa tier, certo? Como último membro, porém não menos importante, a gente tem o nosso linguado, o nosso Sheldershine, lindão aí, também carregando o Fox 7 da mesma forma do corpo. A habilidade dele é o Skill Link, que todas as vezes que ele utilizar um ataque de hits, ele vai dar o máximo de hits possível no oponente, certo? Se o ataque for 5 hits no máximo, ele vai conseguir cumprir esses 5 hits aí, certo? Ele vem carregando aí o Protect, pra que a gente possa prever a ação do nosso oponente, aí, justamente tem os Fake Out da Vida, né? Tem o Fake Out que pode acabar com a gente, tanto com o linguado, quanto com o corpo. Os Fake Out da Vida aí, nessa tier, vai... pode dar problema pra gente, então a gente vai ter o Protect aí, pra evitar do nosso Fox 7 ser quebrado. Isso é importante a gente evitar o Fake Out aí, pra que não aconteça da gente ficar praticamente vulnerável e não poder fazer mais nada, certo? Ice com Spirit aí, a gente tem um ataque do... Special... perdão, ataque físico. É um ataque... Stab Ice com 25 de Power, 100% de Accuracy. E dá de 2 a 5 hits, mas com a habilidade Skill Link, a gente vai ter os 5 hits garantidos aí. Rock Blast é o Stab que ele vem carregando aí, um ataque do tipo Pedra. Físico, com 25 de Power, 90% de Accuracy, então tem chance, sim, de errar. De 2 a 5 hits também, então com o Skill Link, repito, ele vai dar sempre os 5 hits aí, é garantido. E Shell Smash é o ataque pra que a gente possa sweepar aí, né? Talvez consiga sweepar, na verdade a gente consiga setar o nosso linguado, deixar ele aí bem potente, tanto com ataque, Special Attack e Speed. Vai reduzir suas defesas, mas com ele mais rápido aí a gente consegue realmente... Até... o Hunter até me explicou a Speed dele. Com o Shell Smash a gente vai conseguir Speed Tie até com Abra, que realmente pode dar problema pra gente nessa tier. Então, depois de um Shell Smash a gente consegue levantar aí o Speed dele que tá chegando a 14, a gente consegue ficar aí mais rápido também e vai conseguir bater mais forte aí que essa galera nessa tier. Ok? Ele que vem carregando aí 2, 3, 6 no seu ataque, 76 na sua defesa, 1, 9, 6 na sua Speed, e Jolly Nature pra que ele fique o mais rápido possível. Esse é o nosso linguado, o nosso Shellder, que promete também dar bastante trabalho nessa tier Little Coop. Hunter, de verdade eu espero fazer o máximo, muito obrigado pelo time, eu espero ter explicado bem, se tiver alguma coisa que eu falei incorreto, já deixa na descrição do vídeo, tá? Porque são muitas informações, tá? O Hunter parcialmente me explicou tudo, mas pra eu decorar tudo é complicado. Eu fiz uns testes com o time no Showdown, gostei bastante. Se jogar certinho, se jogar certinho com esse time, dificilmente perde nessa tier, mas tem que ter conhecimento do time pra que tudo ocorra bem. Então galera, esse é o time Little Coop, que vai ser utilizado nas batalhas dessa semana, o time do Hunter Pain, espero que eu consiga pelo menos 2 vitórias, Hunter, tá? Pelo menos 2 vitórias aí, pra não ficar feio, tá? Vou fazer o que eu puder, ok? Então, esse é o time Dangerous Babies, cuidado aí com os babies galera, que eles prometem nessa semana, de batalhas, e pessoal, se vocês gostaram desse time e estão ansiosos pelas batalhas dessa semana, já deixa aquele like, se inscreva no canal, assinem conosco, deixem o sininho de vocês ativado, que é super importante pra que vocês recebam sempre nossas novas notificações, compartilhem com os amigos e com as amigas também, e lembre-se, fiquem sempre ligados no DJ. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, tamo junto, tchau!